E aí galera, meu nome é Renan, meu nome é Miguel Lima e a gente vai gravar uma música aqui de autoria nossa que se chama Estou Aqui, te pego que vocês gostem. Sei de uma coisa que você não esqueceu Nosso amor, ele é tão lindo, não morreu As pessoas vão tentar nos afastar Mas eu te digo, ninguém vai nos separar Estou aqui, estou aqui, olhe pra mim Aposto todas as minhas fichas, nesse amor até o fim Estou aqui, estou aqui, pode confiar Estarei contigo o tempo todo e nunca vou te abandonar Se eu acordo, fico pensando em você E aí vou, se eu ligo o rádio ou às vezes a dever Passo o tempo pra tentar disfarçar Mas na verdade eu tô querendo te encontrar Estou aqui, estou aqui, olhe pra mim Aposto todas as minhas fichas, nesse amor até o fim Estou aqui, estou aqui, pode confiar Estarei contigo o tempo todo e nunca vou te abandonar Ainda me lembro do dia que te encontrei Esse teu jeito e eu logo me apaixonei O teu sorriso foi a luz pra mim O teu sorriso foi a luz pra eu enxergar E esse teu beijo que me faz assim cantar Estou aqui, estou aqui, estou aqui, olhe pra mim Aposto todas as minhas fichas, nesse amor até o fim Estou aqui, estou aqui, pode confiar Estarei contigo o tempo todo e nunca vou te abandonar Se você tem medo de tentar se declarar Do seu amor que do seu lado agora está Estou aqui, estou aqui, estou aqui, olhe pra mim Aposto todas as minhas fichas, nesse amor até o fim Estou aqui, estou aqui, estou aqui, pode confiar Estarei contigo o tempo todo e nunca vou te abandonar Estou aqui, estou aqui, estou aqui, olhe pra mim Aposto todas as minhas fichas, nesse amor até o fim Estou aqui, estou aqui, estou aqui, estou aqui, estou aqui, olhe pra mim Aposto todas as minhas fichas, nesse amor até o fim Valeu, valeu!